Você provavelmente já viu a extraordinária pregação da Vitória Souza sobre o iPhone Pro 11 nascer, primeiro teve que ser o XR Você também pode ter visto a pregação extraordinária em que ela faz uma comparação entre a Coca-Cola e a Dolly Deixa eu te falar uma coisa, por que a Coca não fica brigando com a Dolly? Ou com a Pets? Porque ela sabe, irmão, do valor que ela tem Você não viu essas duas? Pelo menos a do copo Com certeza você viu Pra matar tua sede, qual copo você escolheria? Esse, esse, o maior Ele escolheria o maior copo Deixa eu te falar uma coisa, qualquer um desses copos mataria tua sede, não é? Com certeza Mas você escolheu o maior, por que? Porque a gente não vai pela qualidade que tem, mas vai pela aparência Bom, a clássica mesmo é quando ela amassa o dinheiro, joga assim no meio do povo e joga na alda Você viu isso? Agora você é louca! Amassou cem reais! Acabei de amassar Vem cá você aqui, joga, vem cá Quanto que eu tenho aqui na minha mão? Cem reais Cem reais? Se eu te dar esses cem reais, você vai querer? Sim Mas ele não tá amassado? Ele ainda tem valor Bom, se você não ouviu nenhuma dessas pregações, talvez você tenha visto ela fazendo isso aí que nem eu sei descrever o que é Se você viu todas essas pregações da Vitória Souza, provavelmente você não viu ela pregar Bíblia E por que que ela não fala sobre Bíblia? Eu sempre tive essa curiosidade Por que que ela não fala sobre a Bíblia? Porque Até que Finalmente Ela mesma deu uma resposta pra essa pergunta que tem tirado o som de muitos teólogos e de muitos pregadores É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje Um momento épico em que a própria Vitória Souza explica detalhadamente Tintim por Tintim Por que que em seu perfil no Instagram, por que que em suas redes sociais ou por que que em suas pregações não tem Bíblia? Não tem o que deveria ter Bom, eu sou o Zé Nascimento, seja bem-vindo ao nosso canal Quero convidar você, se não é inscrito neste canal ainda, se inscreve pra acompanhar tudo que a gente publica aqui diariamente Tem sempre um conteúdo novo por aqui E é bom, se você quer ficar bem informado, bem atualizado sobre tudo o que acontece no meio gospel Se você é cristão ou não, este é o lugar certo Então se inscreve agora, já ativa as notificações e por favor não sai sem deixar o teu joinha É só clicar no joinha, no gostei Isso ajuda muito o nosso canal Mas bora lá, bora pro nosso conteúdo de hoje Bom, a Vitória Souza, pastora Vitória Souza, missionária, o que quer que você considere Qual cargo é eclesiástico, o que você acha que ela merece Muito popular nas redes sociais, com milhares e milhares de visualizações Inclusive, com uma importante entrevista que conta toda a sua trajetória na Folha de São Paulo Essa matéria é bem interessante, se você quer conhecer um pouco mais sobre a história da Vitória Souza Tá lá na Folha de São Paulo, pode acessar e ver essa matéria lá Vou deixar o link na descrição, tá? Pra facilitar a tua vida que de repente você quer conhecer um pouco mais da história dessa menina abençoada Bom, ela deu uma entrevista bem bacana pra o canal da Karina Bach A atriz Karina Bach, tem um podcast muito bacana também, muito bom, muito bem produzido Ela é top Ela deu uma entrevista pra Karina Bach E durante a entrevista ela inventou de responder, né? Esses questionamentos Por que então que ela não usa a Bíblia no conteúdo que ela publica nas redes sociais? E a forma como ela respondeu, ou o que ela respondeu, causou ainda mais estranheza sobre o seu ministério E deixou muita gente preocupada Poxa, por que que ela disse isso? Por que que ela não... É estranho, né? A forma como ela fala Enfim Ela disse que simplesmente Não prega a Bíblia, não usa a Bíblia porque não dá engajamento Eu confesso que eu duvidei Quando eu soube da história, duvidei até que os meus olhos viram ela falar Exatamente isso Que ela não prega a Bíblia nas suas redes sociais Porque não dá engajamento As pessoas não curtem As pessoas não interagem As pessoas preferem exatamente as historinhas que ela conta E se você tem dúvida Você, assim como eu, ficou incrédulo com essa possibilidade Então, senta, pega a pipoca Porque agora você vai assistir a própria Vitória explicando por que que não prega a Bíblia Toma Ai, mas ela não prega a Bíblia, gente Quem me acompanha, vai lá no YouTube Você vai ser edificado É que às vezes pega só um pedacinho que tá ali no Instagram Aquilo é só um trecho Por quê? Aliás, por que você não põe também uns trechos que, justamente pra pessoa ver Olha, eu falei Eu vou te falar o porquê Porque não dá Porque na hora que eu posto, cadê os haters? Cadê as pessoas que falam? Some, são omissos São omissos Quando vê os frutos, quando verem os resultados As pessoas não querem saber Já aparece Sabe o que acontece? Pode perguntar pra minha assessoria que publica meus vídeos Eles postam Bíblia Quantas vezes já postou Bíblia? Mas vai olhar as visualizações Ninguém quer saber Os haters somem As pessoas que falam O que elas fazem? Omite Omite São omissos Vitória, você vai continuar postando vídeo de motivação no Reels? Vai Vou continuar Vai continuar do jeito que tá? Vou continuar Vocês querem respostas? Então eu vou dar respostas pra vocês Eu não vou parar Deus me chamou assim E eu sei da minha verdade com Cristo Bom, se a própria pessoa disse isso Como esse ou como outros Se inscreve no nosso canal Ativa as notificações E não sai sem deixar o teu like Mas mais importante do que tudo É Deixa também a tua opinião sobre isso O que acha que ela tá certa Em priorizar O engajamento Como estratégia de evangelismo? Não era Eventualmente ela pode atrair muita gente Exatamente através do engajamento Ela pode pregar pra muita gente Quem sabe Não necessariamente a Bíblia Mas as historinhas dela Às vezes motivam Dá pra pessoa rir bastante Tá? Bom, como é que então nos comentários Eu quero ver a tua avaliação sobre isso Até o próximo vídeo Tchau